Alô, você ligado aqui na Radé FM, Radé FM 100% você, estamos ao vivo aqui na feira do Baronesa, no primeiro dia, apesar da chuva, o pessoal não desistiu, o pessoal tá aqui, né, trabalhando nesse primeiro dia, vamos mostrar um pouquinho aqui, a feira pra você ver o que está acontecendo nesse exato momento, né, tá cedo ainda, apesar que amanheceu chovendo hoje, choveu a noite inteira, mas o pessoal está aqui, claro, né, fazendo aí, né, a sua vez, de vir até a feira, e vamos ver aqui, mostrar algumas barracas que já estão aqui atendendo, vamos lá, Radé FM 100% você, muito bem, estamos mostrando aqui a feira no bairro Baronesa, que beleza, olha aí, apesar da chuva, o pessoal não desistiu, o pessoal tá aqui, o pessoal está trabalhando, isso é muito bom, a volta do novo normal, a feira aqui no bairro Baronesa, aqui na Avenida Europa, Avenida Europa, e o pessoal trabalhando aí, temos ali, né, a, a, aquele estudo de um chispeco, do cachorro quente, olha aí, o pessoal tá trabalhando aqui, vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui, opa, bom dia, amigão, aqui é a Radé FM, tudo bem com você? Nós estamos aqui, no bairro Baronesa, na feirinha aqui, você trabalha com o que mesmo, meu jovem? Bacana demais, olha a rapaziada como é que trabalha aí, olha aí o naip do pessoal aí, que beleza, olha aí, é, Baronesa, hoje mesmo com a chuva o pessoal tá aqui, né? Olha que beleza aí, pessoal, maravilha demais, bom demais, muito obrigado a vocês aí, boa sorte, é só o primeiro dia aqui, pessoal, é rapaziada, é só o primeiro dia, é, de muitos dias que vão vir ainda, com certeza, a chuva hoje, nós estamos aí agarrados. Vamos aqui, rapaziada aqui, rapaziada do churrasquinho aí, rapaziada, beleza? Como é que tá o churrasquinho aí? Oi? Olha aí o churrasquinho aí, ó, rapaziada aqui do tropeiro, olha aí, beleza, meu jovem? E como é que tá aí essa correria aí, moça? Hoje o primeiro dia, hoje veio com chuva, né? Mas nós estamos aí agarrados aí, graças a Deus, olha aí, vamos que vamos, muito obrigado a vocês, vamos que vamos aqui, mostrando aqui o movimento, começou a ficar bom aqui, ó, na feirinha aqui no bairro Baronesa, novidades pra você e a Radam FM fazendo a cobertura aqui, olha aí, pessoal aqui na feirinha aqui, bacana. Eu tô convidando todos vocês para a feirinha do Baronesa, que iniciou hoje, muito bom, aqui no bairro Baronesa, olha, oi, tudo bem? Olha aí o pessoal aí, estamos aqui, a Radam FM fazendo a cobertura, o primeiro dia aqui no bairro Baronesa, aqui na Avenida Europa, convidar toda Santa Luzia, toda essa região maravilhosa aí, pra vir até a feira do Baronesa, pessoal! Chega pra cá, um abraço especial, Radam FM 100% você!